Eu joguei porque é a noite com o Scott e a Lias da Segurança Steve da pesquisa, Steve foi o grande vencedor Mas acho que ele estava roubando Trapaceiro Dois caras de alto nível Me decidou a tarefa de cuidar de uma nova criatura Parece um gorila Sem pé e as instruções de a libertação Era pra dar eles comigo a viva Por volta de cima da manhã o Scott me acordou Disse que havia ocorrido um acidente no laboratório subterrâneo Eu sabia que algo como isso aconteceria Eu venho usando este maldito traje espacial desde ontem Minha pele está ficando engolorada Mas acho que ele está ganhando Então a dele coxa gostoso